A CETESB liberou um condomínio industrial composto por 35 unidades dentro da planta aqui da Toilba e Americana. A licença foi emitida na quarta-feira e permite a locação para a operação de outras empresas. Segundo a CETESB, é ainda necessária aprovação da companhia para a instalação de cada empresa interessada, de acordo com a atividade declarada que será avaliada. Mas, por enquanto, não há pedido de avaliação de licenciamento no momento. Foram analisados aspectos relacionados à poluição ambiental e feitas uma série de exigências técnicas visando o controle ambiental. Questionada sobre quais atividades estariam liberadas para atuar aqui em Americana, a CETESB esclareceu que o fator de complexidade está ligado à atividade a qual será avaliada durante o processo de licenciamento, se for passível de licença da CETESB. A Toilba do Brasil atua no setor de texto no Brasil desde 1955 e foi instalada aqui em Americana no ano de 1962. A unidade de Americana funcionou como fábrica teixo até o ano de 2016, quando a diretoria decidiu encerrar a produção de fios e tecelagem, mas continuou com a produção de plásticos de engenharia. Em dezembro de 2021, a unidade decidiu atuar na produção de biológicos voltados à agricultura sustentável. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia. Obrigado.